Após luta com arma branca, uma pessoa acabou morrendo ao dar entrada na UPA. A situação aconteceu nesta noite de segunda-feira no bairro Alto da Glória, em Pato Branco. Um homem de 31 anos, ao perceber a presença de um agente do DPEM, partiu para o ataque, quando foi desarmado pelo policial penal e sofrendo alguns golpes. Segundo o relato de quem estava no local, um indivíduo teria chegado numa mercearia pedindo para comprar entorpecentes, sendo que então ele verificou que no local estava um agente que trabalha no DPEM. Visualizando a situação, então, sendo esse indivíduo tendo diversas passagens pelo sistema penitenciário, ele reconheceu e acabou falando que ele se perguntou se ele seria policial e falou que ele seria do crime, então ele teria sacado um canivete investido contra o servidor, que então entraram em luta corporal, o servidor foi ferido na mão e conseguiu acabar tomando o canivete do indivíduo e desferindo alguns golpes contra o mesmo, que então foi encaminhado por um outro indivíduo que estava no local, para a UPA, onde acabou vindo a óbito. Obrigado. Obrigado.